Estes comerciantes é parte de muitos outros que recorrem à venda de aves para levar o pão à mesa diariamente que também não foram poupados pelos efeitos negativos da pandemia do novo coronavírus COVID-19 na cidade de Kiliman, na Zambésia. Vendedores de galinhas há quanto tempo? Há dois anos. Há dois anos atrás vender galinhas era rentável? É mais ou menos. Hoje em dia como é que é? Está se grave mesmo. Está se grave? Antes você conseguia vender quantas galinhas? Antes por dia vendia a volta de 20 galinhas. E hoje? Hoje em dia já quando vende três, vendeu muito aí. O negócio não está a sair. Apareceu poucos clientes. Poucos clientes? Sim, nem cinco clientes não chegam e nós somos muitos. Ok. É normal vir para aqui e não conseguir vender nenhuma? É normal sim. Ok. Agora, o Ernesto não tem a máscara. Não sabe dizer porque é que a pessoa está a usar máscara? Tenho máscara. Onde é que está? Está no meu bolso. Aquela máscara quando ponho há uma hora de tempo que fico bem afogado. Ok. Então por isso é que não usa? Não, assim descansei um pouco. Daqui era da roupa. Não há movimento. É normal só virmos aqui de manhã até a tarde vender uma galinha ou dois. Ok. Antes conseguias vender quantas galinhas? Antes conseguia vender dez. Ok. Então, sabe por que não há movimento? Não sei. Por causa de epidemia. Epidemia ou de coronavírus? Sim. Não está protegido por quê? Não tem máscara. Tem máscara? Sim. Então devia usar a irmã. Por quê? Tenho usado quando estou em um lugar onde tem muita gente. Ok. Exato. Quanto é que pratica os preços assim de venda de cada ave? Tem de 250 a 200 pessoas do tamanho. Por outro lado, Manuel Geraldo, o único cliente que, no momento em que a nossa reportagem fez-se aquele local de venda de galinhas e patos na Avenida Marginal, na cidade de Kilimane, fez-nos saber que há um certo oportunismo por parte dos vendedores das aves em causa, de maneiras a que nos disse mais. Com esta pandemia, sentem que já não tem clientes. Então, por exemplo, eu cheguei aqui para precisar de um pato. Perguntei um dos preços, por exemplo, estamos a falar de 500, 600 metricais. Antes eu comprava um pato a 300 metricais, a 250, mas estamos a falar hoje de 500 a 600 metricais. Refira-se que este local, na imagem, é onde se pode adquirir galinhas e patos trazidos do distrito de Inhações, do outro lado da margem do Rio dos Bons Chinais, na Zambésia. Marcelino Voabil e Caetano Fazenda Kilimane.